Salve, salve família, só mais um na área, tamo junto, tamo junto de novo, agora tá o trem completo, a gente vai reagir agora aos 7 minutos, rap do Shisui, do Shisui, do Shisui, muito obrigado, é porque a gente tá gravando de manhã cedo, é, meu sacrifício, nerd, nerd, o que que vocês acharam da capinha? Pô, o olho sangrando é, o Shisui tá ligado a essa cena? Logo depois, ele dá o olho, ele dando o olho pro Itachi se matando, caralho, né? Logo depois, ele tá comendo azul. É, que não tá me nem ia ficar, né? Não, off é aqui, o amigo falou, melhor a gente gravar dos 7 minutos primeiro, porque vai que a gente pegou uma música sede. É, já avisei logo. Link na descrição. É isso, família. Se fosse possível acabar com a guerra, eu acabaria, porque não há justiça no mundo ninja. E eu tenho fé que a paz só pode ser alcançada com sacrifício, uou, 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 e eu tô disposto a morrer pelo que eu acredito. Desde pequeno, mostrei dedicação, o gay junto mais forte da minha geração. Eu vou escapar do ódio e dessa maldição, eles pensam com as armas ou com o coração. Não entendem que as guerras não são solução, são só mais vidas deixadas no chão. Um traidor planeja essa missão, pra acusar os ultihra de traição. Oh, o meu clã queria uma rebelião e eu jamais permitirei que inocentes morrem vão. E eu via toda a desgraça que essa decisão traria, uma nova guerra fundaria tudo em cinza. E eu jamais permitiria, posso ser o traidor um dia, mas não trairei minha vila. Eu fiz minha escolha, num precipício, pra salvar a vila da folha, esse é meu sacrifício. Já que meu poder só trouxe dor em vida, espero que minha morte ajude o mundo ninja. Eu vou tirar minha vida, eu sou X-U-Yu-Tis. Se fosse, fosse pra acabar com a guerra, eu acabaria, porque não há justiça no mundo ninja. Pra impedir a rebelião, eu fui em busca de permissão. Pedir pro terceiro Hokage, pra eu colocar o meu cano justo de ilusão. Ele concordou com minha decisão, essa agora é minha missão. Mas não teve a maldade, de um homem tão cruel e sob exceção. Dançou, roubou meu Sharingan, tirou meu olho direito. Eu sei que parece loucura, mas só agora enxergo direito. Meu poder nessas mãos, usado pra escuridão. Só há uma solução, escutita se você é como meu irmão. E a minha lição, é que pra alcançar a paz, não basta só ter razão. Ou compaixão, tem que sacrificar bem mais. Então vou te dar meu Sharingan, não quero te ver chorar. Adeus, meu velho amigo, espero que haja um paraíso onde nós possamos nos reencontrar. Sete minutos? Eu fiz minha escolha, num precipício, pra salvar a vila da folha, esse é meu sacrifício. Já que meu poder só trouxe dor em vida, espero que minha morte ajude o mundo ninja. Só eu vou tirar minha vida, eu sou Shizui Uchiha. Já começou gravando já, pô, já arrepiando aqui a alma. O Shizui tem o espírito do Itaj, filho. É o mesmo pique, filho. É de sacrifício pra não deixar guerras acontecer. Porra. Com essa parte que ele vai falar com o terceiro Hokage, é pica mesmo. Que ele pede pra deixar o geral um ganglose. E ele fala, né? Vou te dar meu olho pra não te ver chorar. Caralho. E ainda fala aqui, ó. Eu espero que exista o paraíso onde eu possa te encontrar, tipo, pra te morrer depois. Perdi o meu olho só, agora eu posso enxergar direito. Que isso, irmão? Tô com ele, vem aqui, ó. Direto no coração. Tá doido? O Sharinga que ele deu pro Itaj foi importante pra caralho, né? É. O Itaj daquele... Porra. Não. Bufou ele, né? É, tem um pique também do... Do... Do que aconteceu com o Sash. Pô, se ele também já tava ficando cego. Na verdade, o Itaj quando lutou com o Sash, ele já tava cegão. Sim. Ele já tava enxergando 30% só, quando ele lutou com o Sash. Enfriou-lhe a porrada no sangue. Ah, a experiência conta nessas horas, né? Não tem como. Caralho, tirou onda. Família, muito bravo. 20 milhões de cria normal, 7 minutos, né? Não tem como. Vou deixar o link original aqui na descrição e vocês comentem outro som aí dos 7 minutos que vocês queiram ver. Deixa o comentário bravo. Se inscreve. Deixa o like. É isso. É nóis. Tamo junto. Tamo junto.